Bom, meu nome é Felipe Hansted, o curso de futurismo eu achei extremamente interessante e cada vez mais necessário para a sociedade atual. Eu achei fantástico. Meu nome é Marcelo Bressan, eu gostei bastante do curso porque acredito que as ferramentas que a gente lida ao estudar futurismo são indispensáveis para tomar decisões importantes, ainda mais no momento em que a gente vive, em que o mundo está indo em uma direção em que temos a sensação de não ter mais controle sobre nada. Então, não que o futurismo seja algo voltado para controle, mas algo que vai ajudar a humanidade a tomar decisões melhores, com mais responsabilidade e, se possível, influenciar grandes tomadores de decisões a levar a gente para o caminho certo. Meu nome é Marina Miranda e eu gostei muito das aulas porque nós tivemos uma carga bem intensa de teoria e, no final, a gente pôde praticar toda essa teoria e ver o quanto é complicado alguns esquemas de fazer futurismo. Eu gosto muito do conteúdo que o Daniel dá nos cursos e sou suspeita. Meu nome é Nancy. Eu gostei muito desse curso, Futurismo, porque acredito que engloba vários temas como inovação, estratégias e o mais importante é que nós conseguimos colocar em prática isso dentro do curso. Então, recomendo a todos. Obrigada.